Vamos lá, vamos lá, vamos lá na porrada, na porrada, na porrada. Ai ai, que que da mãe? Toma aí umas porradas pra esses lagados que vocês deram com ela também. Esquivei. Como é que eu tô esquivando? Como é que esses aí tão me batendo? Ainda pufo aí nessa josta? Sai. Já. Ai, filha da mãe. Ai, ai. Vou, 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 vou. Tem uma porrada dentro. Pula. 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 Não, não gostei do cara tão, mano. Pera aí que eu tenho a pena ainda. Vamos lá, modo berserker, modo berserker, modo berserker agora, modo berserker. Vou te ensinar como é que é o fã aqui, rapaz. Mano, mano, é berserker, rapaz. Se a gente aguenta, aguenta mais. Não, 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 não E aí e aí e aí e aí e aí e aí vai 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 homem aqui ó no modo berserk ninguém ganha vai 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 e aí e aí e aí a fita mãe vai 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 a conta doido e Estou batendo o vento. Estocada, estocada. Boa, derrubando o corno. Não estou com nada. Só agafir ele. Fazer alguma coisa aqui. Ah, tem que esquivar. Que bom, rachou um negócio ali. Ficar quieto aqui. Vou rachar ali e vai dar para levantar dano. Esse cara não morreu não. Esse cara não morreu não. Caraca, quebra a barreira dele aí. Aí veio uma horda nova. Agora dá para dar dano nele. Ali está brasileira. Boa hole 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 hole. Por favor… senator na primeira vez se deu 1. Aí aí aí. Fica perto, fica perto do cara. Toma uma lançada aí, ó. É doer? Tem fraqueza, não. Ai, cuidado, né? Toma, toma, toma. Oxi, maridinho, não sei essa. Vai, vai. Isso. Agora tá tranquilo. Ganhei. É novo. Por que eu não consegui ir pra trás dele? Vou avançar aí. Ah, filho da mãe. Ah, não. Tenho a pena. Ah, eu tenho a pena. Ah. Peraí que eu tenho a pena, filho da mãe. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu tenho que dar um serviço. Aí, ó. Toma mais uma lançada. É um parlo gigante, rapaz. E aí, rapaz. Eita, tá nervoso. E agora? Cadê a porta de critico? Vamos levantar com o negócio. Vai, 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 vai! Porrada, 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 porrada. Porra! Vai, vai, vai. Dessa vez eu derrude o safe da mãe. Vai, vai, bate o cristal! Toma cachaça, toma cachaça. Porrada, 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 porrada. Nossa, quase caiu, quase caiu. Cadê a arma, cadê a arma? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Pronto! Encerrou nervoso, encerrou nervoso! Vai brigar com o cara lá, não queria brigar com o cara lá. Arqueirinho que dá mais. E aqui? Caralho! Errou! Ai, o arminho bateu, peraí! Peraí, pô! Peraí, pô! Ai, toma! Ai, toma! Fome! Ai, Joss! Ai, ai! HP, HP! Derou! Ai! Isso! Como é que eu ia desviar disso aí, velho? Filha da mãe! Bebe água! Bebe água! Bebe porção! Vamos aí, lançada! Vamos! Vamos lançada aí, ó! É, quem vai? Ai! Homem! Perou! Homem! Perou! Homem! Tome! Tome! Vem cá, vem! Ai, ai! Cadê minha lança? Herou! 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 Mançada aí, ó! Tome! Tome! Cadê minha lança? Herou! 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 Perou! Cadê a pote? Cadê a pote? Merda Porra Ah, tem a pena ainda Agora já era, filhão Peraí que eu vou te dar umas lançadas agora, bem sinistra Tome 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 Você vai ver, seu filho da mãe Tome 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 Vai, vai! Toma, toma, toma! Na era! Caiu no chão, caiu no seu lugar! Virou! Virou! Virei lá, virei na orelha! Boa, errou! Não vou descer, não! Boa! Boa! Errou! Cai! Que isso! Pra mais ela... Cadê a fruta, velho! Ai, como estranho! Que isso! Ó, o Bagedon! Ok, velho! Chega, velho! Que hora que eu vou bater? Toma aí, ó! Toma aí, ó! Toma aí, ó! Tome! 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 Oi! Lançado aí, ó! Lançado na cara! Tome! Tome! Trouxe outra, olha! Olha, olha, olha! Tome! 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 Ai, ai, ai! e aí você vai chamando HP deve a pinga aí rapaz o que que é isso e vai lá porquim vai lá porquim pega 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 porquim e o porquinho é burro porquê no pé não caiu não caiu pega ela vai 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 boa não caiu não caiu não caiu não caiu só uma banana o banana o banana rouba o fogo 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 pega a pinga aí é mais um pouco muda muda porção pega de crítico e aí e aí peraí então a área 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 vai 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 e aí e aí e aí vai 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 e aí e aí e aí e aí e aí a brincadeira não foi bem o trem lá tudo o e isso aí e aí é o e aí um e aí Esse é o Sabe, vai ver esse tipo de sinistro. Vai, se transforma. Vai vai. Não, sobe Pô, vai, vai, vai Tô no trem, que dá Nossa senhora, faltou um teco Ah, tem como cair aqui Ah, cara, é só fazer isso Avançado ali, que é KVA Pô, tolo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Fica aí, ué Chirivinho, chirivinho, que vai lá na orelha Quando é azul é ele Quando é azul é ele Tome, tome Ah, mano, eu tô Que da manga, na hora que eu tomo o trem Ai, jo E mostra Tudo bem Não precisa Ai Ai! Tom Tom Tomy 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 O cara apareceu e sumiu É só isso É só me seguir Fica ai e da mãe Aqui você vai ver o que é bom pra tosse Esse lado Caiu Tome! 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 Essa ai que da mãe A arma de um soldado Tome! 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 Homem, você já não vai me enga-eu. Homem. Pegueu, pegueu. Boa, boa, boa. Vamos lá, come, come! Só lapada, menino. Vamos lá, vamos lá. Caralho, vai lá, não deixou fazer nada, mano. Vamos lá. Caralho, joga! Caralho, joga! Vamos lá. Ah, ok. Então, homie. E aí vem que agora você vai ver Nossa, foi levado um contra-ataque na peluca Nossa senhora, mãe, é urso Não, não ativa essa merda não, velho Não, não ativa essa merda Não, não ativa essa merda Não, não ativa essa merda Vai, 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 vai Tem que correr, velho Ai que da mãe Nossa, mas só um já quebrou o escudo Ai 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 quebrou o escudo Ai quebrou o escudo Ai quebrou o escudo Ai Ai quebrou o escudo 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 Ai Ai quebrou o escudo Ai quebrou Ai quebrou o escudo Rapaz, não é isso aqui na brincadeira não, Megan Eu acabei sumando, fogo de novo, cadê o fogo, eu levei maldição ainda Isso, meu Deus Vai, vai, fica aí nesse negócio aí, que você vai ver, que eu vou uma cópia Ixi, meu Deus do céu Ah, vai apanhar agora Vou pegar uma sementona mesmo Que isso Ai, ai, esse negócio aqui não é brincadeira não Ai, ai, quebrou, veio escudido Vai que ele vai cair, vai cair duro, vai cair cedendo Vai, 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 derruba esse corno, derruba ele Derruba o corno, véi Caralho, borracha, eu não consigo chegar perto do corno Cai, corno, filho do égua Olha, morreu, ai, ai, fica aí Rebentou a veia do braço, morreu E aí, sai um, uma boboleta, sei lá, uma abelha gigante esquisito ali Vai, mas ele tá empurrado, o cara tá de boa ainda É louco Chegou todo mundo Ixi, maravilhoso Todo mundo atrás do Do monstro 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 o castelo o castelo foi para Narnia viu foi de base aqui não fez nada velho, o que eu estou falando aqui não fez nada acabou, acabou com o planeta todo queimado, bagaçado, detonado, essa coruja aí que estava aí deve ter ido de base porque ela não apareceu, nem ela nem a maga, então deve ter ido os dois de base, porque os dois estavam aí no castelo, essa maguinha aí, foi os dois que eu estou falando aqui, foi de base